Olá pessoas, aqui novamente, no vídeo de hoje é sobre Standoff 2 Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tirar o lag do Standoff 2 Porque por mais que eu já tenha uma playlist de 6 vídeos do Standoff 2 de como tirar o lag Vocês sempre estão me pedindo mais, pra me trazer mais atualizado e tal Então eu tava dando uma pesquisada pra vocês acharem um novo método ou um novo aplicativo pra tirar o lag E eu achei um aplicativo, ele é bem bom mesmo Então eu vou mostrar ele agora pra vocês Vamos lá Entrou na sua Play Store, entrou na aba de pesquisa, digita Gaming Mod É esse aplicativo aqui, Gaming Mod, acelerador 10 jogos E tem uma nota bem boa, é um aplicativo realmente muito bom 120 mil avaliações, 4.6 de nota Essa nota boa, o pessoal elogiando aí Abriu Aqui tu vai na última opção, ou experimente a versão limitada Clicou Aqui tu só vai passando, passou, passou Aqui nos três pontinhos, você pode aqui clicar Aqui é início, modo diurno, modo black, vou até clicar que eu prefiro modo black Aí voltando lá, tem um resumo Aqui não é nada demais, voltou Aqui é porque Gaming Mod é bem interessante, explica tudo aí Qual que é o diferencial desse aplicativo Porque se você pesquisar na Play Store tem uma porrada de Game Buster, Game Launch, tem tudo Mas esse daqui tem um diferencial né, e ele explica aqui Então é bem interessante você ler isso daqui tá Mas voltou, aí depois vem a explicação das permissões, publica de privacidade, nada muito interessante E por último ali tem atualizar pra versão Pro né, que é bem caro e nem vale a pena Então deixa isso aí quieto Aí você vai na parte de cima ali ó, ativou isso daqui, clica em configurações E eu vou configurar tudo aqui com vocês ó, limpador de aplicativos de fundo Clicou, ativou Você pega esse moderado aqui ó, coloca no alto Porque quanto mais melhor né Isso daqui vai basicamente limpar os seus aplicativos em segundo plano tá Vai deixar o celular mais leve aí Vai dar uma economizada na bateria isso daqui também Então ajuda bastante Voltou Propagandinha básica Fechou Aqui em Wi-Fi você deixa não fazer nada mesmo tá Aí desativar o brilho automático, eu vou ativar Aí aqui você ajusta o brilho que você quer quando você for jogar ó Vou colocar só um pouquinho mesmo aqui ó Ativou Isso daqui é um algoritmo que qualquer coisa isso daqui nem precisa Aqui é mudar o volume do toque, mudar o volume da mídia Eu deixo desativado mesmo Isso daqui pra mim é uma das partes mais interessantes tá Auto-rejetar chamadas Bloquear chamadas do WhatsApp Bloqueia de notificações Cara isso daqui vai te ajudar muito né Porque nossa infinidade de partidas que eu já perdi De rodadas também Por uma chamada, uma ligação Ou mensagem no WhatsApp Porque chega uma mensagem no WhatsApp Você vai fechar, você acaba clicando Aí você tem que reiniciar o jogo Todo um trampo aí E aqui você faz automaticamente Então pode ativar ó Ativa tudo aí Permitir Ativou Continuar Aí a gente leva pra configurações né Cadê aqui Game mod Ativou Permitir Aí você pode voltar ó Deixa esses três ativados aí Que vai te ajudar muito velho Pra não ficar perdendo rodada nem partida né Isso aqui é um puta diferencial pra esse aplicativo né Aqui tem bloqueador de acesso à internet Pra aplicativos adicionados Aqui ó Bloquear Aí aqui você pode selecionar um aplicativo Pra ele não acessar a internet né Isso aqui pode te ajudar no teu ping tá Se você tiver com ping alto no Standort 2 Se algum aplicativo estiver consumindo muita internet aí Aí você ativa ele né Adiciona ele E ele vai parar de consumir Isso pode te ajudar no seu ping aí tá Mas como eu não tenho nenhum que consome muita internet aí Que atrapalha no meu ping Eu não vou ativar nenhum né Deixa a senha aí mesmo Esse restaurador de compras aqui não é nada Bloqueador de acesso à internet Que a gente acabou de acessar Mas precisa de ativar o bloqueio de notificações aqui ó Deixa eu ativar Tá ativado Tá aqui tá tudo configurado agora né Saiu Agora você vai adicionar o seu jogo aí né Clicou no mais Agora cadê o standoff aqui Cadê Cadê E cadê Aqui ó Salvar Aqui tem o modo automático né Só que tem de versão Pro aí né Não tem como Deixa quieto isso aí Aqui É quando você quiser colocar uma configuração específica Para determinado jogo né Até fala ali ó As configurações individuais do jogo irão substituir as configurações globais do aplicativo Que foi o que a gente acabou de configurar Então se você quiser uma configuração individual para determinado jogo aí Você ativa aqui né Mas eu não quero então Vou deixar as mesmas configurações que eu configurei no começo do aplicativo né Então não vou configurar nada aqui não Saiu Isso daqui você pode ativar Cadê Ué Não Cliquei na propaganda Saiu Isso daqui ó Você pode ativar Ativou Aí você clica no playzinho ali ó Que vai começar o seu jogo tá Carregando configurações Aplicando configurações Agora tá carregando em todas as configurações que você colocou dentro do aplicativo Já estão aplicadas no standoff 2 né Agora só esperar carregar mesmo aí Carregou aí Funcionando perfeitamente Tudo certinho E pra garantir que o aplicativo tá funcionando tá É só você puxar sua barrinha aqui de notificação Tá lá ó Serviço em execução Então está funcionando E vocês devem ter uma dúvida né Se precisa entrar no standoff 2 Toda hora pelo aplicativo E a resposta infelizmente é sim né Sempre quando você entrar no standoff 2 Tem que ser pelo aplicativo Senão não vai funcionar A não ser que você atualize o aplicativo para a versão Pro Porque lá tem uma opção né Eu até mostrei pra vocês E aí você ativa E aí você pode entrar do jeito normal mesmo Que o aplicativo vai funcionar Mas se você não atualizar pra versão Pro Você sempre tem que entrar no standoff 2 pelo aplicativo E eu nem preciso dizer que esse aplicativo aqui não dá ban Porque sempre quando eu vou trazer alguma coisa pra vocês aqui Eu sempre testo E eu não testo em conta secundária ou em outro celular com medo de tomar ban não tá Eu testo na minha conta principal mesmo No meu celular de uso pessoal E tá aí tá Então se desse ban Eu não trazia pra vocês Então pode utilizar à vontade aí sem medo de ser feliz Mas enfim Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Deixa o like E a gente tá com quase 4K né No momento que eu tô gravando esse vídeo A gente tá com 3,740 por aí Tá quase batendo 4K Então se inscreve aí Ajuda nóis E é isso Valeu, falou e é nóis Daqui vai E aí 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 Tchau, tchau.